Preciso comprar panela, talher, mais o quê? Prato. Aqui em casa, aqui em casa, foi um monte de pão, tipo, eu só tinha quatro pratinhos só. Quanto menos prato você tem, menos louça você tem pra lavar, meu parceiro. Essa é a minha opinião. Tá ligado? É, pra quem é solteiro, compra só quatro pratinhos, quatro pratinhos, e compra borda lisa. Não compra aquela borda ondulada, não. Borda ondulada, uma merda pra lavar. Borda lisa, mijou em cima, tá ligado? Não mijou não, assim, passou, limpou, tá ligado? Come no chão. Vai te tomar no cu, meu parceiro. Tá mexendo com cara de cachorro, porra? Quatro pratinhos só, quatro pratinhos. Não lava muito. Come na sacola plástica de mercado, só se for na batata de marachal. Aí tem que ser só na sacolinha, entendeu? Comprar uma fara nova, que a minha capotou.